Você gosta muito de ler, né, cara? Você está postando sobre livros e tal. Como é que você escolhe um livro para você ler? Porque, assim, hoje em dia eu tenho essa dificuldade terrível. Eu não consigo mais confiar em livro para começar a ler. Porque, assim, eu leio e se eu leio, vai, dois capítulos e é ruim, eu mudo de livro. Eu queria saber como é que você escolhe o livro que você vai ler até o final. Se você pula também, se você percebe que o negócio está meio encaminhando mal. Ah, sim. Já teve livro que me recomendaram, assim, que eu pensei, nossa, que bosta. Parar de ler esse negócio. Porque, como você disse, o nosso tempo é limitado, né? A gente não vai conseguir ler tudo o que a gente quer. Porque a lista de livros a serem lidos cresce em progressão geométrica, né? E a lista dos livros que você leu é progressão aritmética. A gente tem uma limitação muito grande para isso. Então... Acho que é o contrário, né? Não, a lista a ser lida é progressão geométrica. Porque todo dia a gente não recomendações. E a lista de livros que você leu é aritmética. A gente não vai conseguir ler tudo. Então eu tenho alguns critérios. Eu gosto de ler autores que... Poxa, eu já li um livro e gostei. Então, Nassim Taleb, por exemplo. Eu já li vários livros dele, porque o primeiro que eu li eu gostei, que era a Lógica do Cisne Negro. É o Sêneca. Peguei um livro para ler e gostei. Eu li todos, basicamente. Não foi todos. Ele tem muitas cartas, mas li a maioria. Então, Yuval Harari. Eu li lá o Sapiens. Eu li o Amo Deus. Agora eu vou ler o 21 Lições para o Século XXI. Porque eu gostei. Então, se eu leio um livro de um autor que eu gosto, eu leio mais livros desse mesmo autor. Eu também levo em conta outras duas coisas. Recomendações de pessoas que eu sei que tem um gosto apurado para a leitura. Então, um cara que não lê nada. Se ele chega para mim e fala, Nossa, eu comprei o best-seller da última semana. É muito bom. Eu não vou comprar porque, primeiro, é um cara que não tem esse crivo para a leitura, que eu acho interessante. E, segundo, que raramente o best-seller vai ser um livro bom. É que tem muita propaganda em cima, mas, provavelmente, daqui a 10 anos, ninguém nem vai lembrar daquele livro. É muito raro que isso aconteça. Então, eu prefiro ler livros que já foram submetidos, de certa maneira, ao teste do tempo. Não é que eu só leia isso. O Taleb é recente, o Harari é recente, mas o Seneca tem 2 mil anos. Então, eu sei que se eu estou lendo um livro que, poxa, há 2 mil anos as pessoas estão lendo e pesquisando e estão influenciando a maneira como outros escrevem, inclusive, a chance de que esse livro seja lido pelos próximos 100 anos, que é mais ou menos o tempo que eu acho que eu vou ter de vida, é maior. Então, vale mais a pena ler um... Você já me falou isso aí, cara. É, pelos estatísticos, eu posso ser imortal. Não, vai ficar imortal porque vai fazer a transferência de consciência. Também dá para fazer isso. Mas até nessa questão da estatística, perceba que se eu contratasse um grupo para analisar a minha vida, eles iam ver que, Bruno, ao longo dos últimos 30 mil dias, você não morreu um dia sequer. Imortal. Então, ao que tudo indica, com uma margem muito confiável, com pouco erro, você deve ser imortal. Eu estou brincando aqui porque todos nós sabemos que se o Bruno é um homem, homens são mortais, eu morreria um dia. Não sei que o Jeff Bezos consiga o que ele quer ou outros consigam o que eles estão planejando aí. Mas, quanto à livre, é isso? É o critério do tempo. Esse é o principal critério que eu uso. E é muito bom usar esse critério, na minha opinião. Porque hoje, como a gente vive uma época onde as pessoas consomem só o novo, elas esquecem do antigo, é interessante que os caras tenham umas ideias, pensando, nossa, pensei em uma coisa nova. Aí você vai ver, já teve um grego, um romano, que pensava isso lá atrás, e era só questão de adaptar aquilo para os novos tempos. Então, você ganha um arcabouço cultural muito grande e vê que, na realidade, a gente é muito pouco original. Quem se acha muito original, sobe porque não leu bastante. É isso. Todo mundo que acha que teve uma ideia muito inovadora é porque não estudou o suficiente. Porque, assim, normalmente, tudo aquilo que a gente vê no dia são reproduções daquilo que já existia. Principalmente na literatura. Se você pega... Dependendo do autor que você pega, às vezes o cara escreve exatamente o que o outro cara escreveu. E, muitas vezes, nem por se conhecerem de fato. É porque essas ideias desses caras antigos, elas estão tão entremeadas naquilo que a gente vive, assim, no dia a dia e tudo, que isso já se tornou fato mesmo. Esse cara conseguiu escrever e influenciar a sociedade que guiou a partir daquela obra dele. Então, não tem como fugir. Dando até um exemplo disso. Eu li Cícero, que, na época dele, no final da República Romana, era tido como o principal orador de Roma. Ele foi convidado para o Senado porque ele tinha uma oratória tão boa que o pessoal falou, se esse cara for um senador, ele é brilhante o Senado e a classe dos senadores. Até César, que foi contemporâneo do Cícero, falava que ele, César, era o segundo melhor oratório, perdendo apenas para o Cícero. Então, ele reconhecia. E ele era um cara muito vaidoso. Cícero é maior. Mas ele também falava, é porque eu sou um homem de armas. Eu tenho que me dedicar às guerras, né? Se eu tivesse tempo, talvez eu batesse o Cícero. Mas o Cícero é muito bom. E eu li Cícero até, foi uma coisa engraçada. Eu estava pesquisando sobre o Manifesto Comunista, etc. Aí caí lá em pesquisa sobre o Engels. E o Engels, que auxiliou o Marx nos trabalhos, ele falava que o Cícero era um grande canalha. Porque era um cara que defendia a república, mas não a democracia. Porque Roma era uma república, mas não era democrática. Era uma aristocracia, digamos assim. O Senado decidia as coisas. Aí eu pensei, se o Engels fala que o Cícero era um canalha, deve ser uma pessoa boa. Eu com certeza. Afinal de contas, o socialista está falando mal dele. Aí eu peguei para ler. E, cara, ele foi o cara que tornou o latim a língua culta de Roma. Porque antes do Cícero, o grego era o idioma daqueles que eram os cultos em Roma. Então, o latim era o populacho, e o grego era o idioma chique. Ele foi lá e começou a escrever e alterou isso. E aí o Taleb, por exemplo, gosta muito de Cícero. Ele fala que tudo que veio depois do Cícero ou foi uma cópia ou foi uma reação ao estilo dele. Igual, por exemplo, quando você vê tal cara faz tal coisa. Não gosto. Aí você vai e se opõe a ele. Faz o inverso. Ou outros vão e se inspiram e fazem a mesma coisa. Então, muito do que a gente tem no mundo hoje ou é cópia ou reação a um cara que estava lá atrás e a gente nem tem ideia. Por que não ler esses caras antigos? Mas esse... Eu tenho medo também... São duas coisas. Eu concordo muito com esse raciocínio, mas eu tenho um medo muito engraçado que é a ideia de que todo mundo está sempre falando que aquilo que é antigo é muito melhor. Então, se você pega, sei lá, Sócrates, ele era contra os livros. Ele não escreveu nada, inclusive. Ele era contra os livros. Ele acreditava que os livros iam emburrecer a humanidade. É sério. O Sócrates. A gente vai lá e olha o cara falar que os livros iam emburrecer a humanidade. E você pega da época dele ele falando que a juventude está perdida. A juventude é o pessoal que enviou foguete para fora do planeta Terra. E se você pega antes dele, lá naqueles vasos da Babilônia, tem a mesma frase escrita, né? Que os jovens estão perdidos, a juventude está perdida. A juventude era o Sócrates. E a gente está sempre dessa. Eles estavam certos, só estavam errados porque a juventude acaba, felizmente, né? O jovem vai acabar um dia. Ele envelhece, ele amadurece. Mas eu acho que eles não estavam certos. Eles acreditavam realmente que a população está sempre ficando mais idiota. E o que prova é que eles eram muito mais idiotas. A verdade é essa. Eles tinham um mundo ali, por mais que fossem muito inteligentes, eles eram inteligentes e avançados para a época deles. Mas eles puxaram ali o cordão da sociedade. Só que a sociedade está sempre melhorando. Eu não acredito que ela está piorando. Mas você vê como é engraçado, né? Porque o Sócrates falava isso. O jovem é ruim. A gente fala a mesma coisa hoje. Falava, o mundo está piorando, né? Como se a antiguidade fosse melhor. A gente pensa exatamente a mesma coisa hoje. Muita gente, na verdade, quando não para para analisar, está falando desse tipo de coisa, embora o mundo esteja melhorando, como você mesmo disse. A tecnologia ajuda nessa melhora. E tem outro ponto. Sócrates falava que os livros iriam emburrecer as pessoas. O que a gente fala hoje sobre smartphones? Sobre tudo, cara. Estão emburrecendo. Só que, na verdade, não é emburrecendo. É porque é muito mais fácil você ficar alienado hoje usando um smartphone do que ser um smartphone. Mas isso aqui tornou aqueles que querem ser inteligentes muito mais inteligentes. porque antes dos livros, e a mesma coisa hoje com o smartphone, você estava condenado apenas ao conhecimento que conseguia reter na sua memória. Então, se ele fala as pessoas agora vão ter menos memória, vão gravar menos as coisas, talvez estivesse correto. Só que os livros, eles são extensões daquela nossa área do saber. E propicia até um acúmulo de conhecimento para ser passado de uma geração para outra. Então, hoje é a mesma coisa. Isso aqui propicia muito mais acúmulo de conhecimento, só que também muito mais acúmulo de ruído. A maior parte do conteúdo que nós temos hoje é ruído. Mas o que você falou, eu concordo. Essa crença de que o antigo é muito melhor. Durante boa parte da história da humanidade, a gente usou mercúrio para tratar um monte de coisas sendo que era um veneno. Então, não é porque é antigo que é bom. Agora, se passou no teste do tempo, deve haver algum motivo para aquilo. Provavelmente, as pessoas que praticavam certas coisas sobreviveram para passar os conhecimentos adiante. Mas nem tudo que passou no teste do tempo é bom. Você pega o socialismo, esse negócio está... Passou no teste do tempo. Como doutrina dessa maneira, é desde o meio do século XIX até um pouco anterior. E se for buscar na história, tinha umas coisas parecidas. Tem lá os irmãos Graco em Roma. Então, tem os proto-socialismo. Estou usando aqui de um neologismo. Não era exatamente, mas algumas ideias já eram mais antigas. E não quer dizer que é bom. Então, não é tudo que passou no teste do tempo que é bom. Mas muita coisa tem que ser investigada. Porque, por exemplo, você pega lá os 10 mandamentos, que é um código de conduta moral. passou no teste do tempo que propiciava uma melhor vida em sociedade. Quando você fala, ó, não matarás. É meio básico, né? Você ter esse tipo de regra. Hoje é básico. É. Deveria ser, pelo menos, em certas sociedades. Não vai cobiçar a mulher, né? A cabra. E naquela época lá o escravo do próximo tinha lá no mandamento. Então, tinha uma série de regras morais que ajudaram aquela sociedade a se manter coesa. Os judeus, por exemplo, eles não misturam carne com leite, eles não comem porco, não comem camarão. E até hoje tem o pessoal que tem aqueles casos de verme que vai parar no cérebro, né? Tênia solitária. É. Tem um nome específico pra isso. Cistocircose, alguma coisa assim. Mas é isso mesmo. É o da tênia. É o ovinho da tênia que vai parar lá. Porque ele come carne de porco de uma procedência ruim. Então, os caras colocaram lá. Não pode comer carne de porco. Então, aquilo favoreceu a sobrevivência daquele povo, né? Com certeza. Mas a ideia é que Sócrates tinha medo exatamente do que a gente se tornou. Ele não estava errado no palpite dele. Se a gente tivesse livros, a gente ia passar a reproduzir ideias e não ter ideias originais. Ele estava parcialmente certo. A gente vive hoje exatamente assim. A gente vive citando coisas que estavam antigas ali. E aí, o grande ponto, o grande medo dele era a gente chegar num ponto que a gente pega todas essas obras antigas e aí a gente se torna só reprodutor delas sem defender nada de novo. Então, a gente fica citando todos esses e aí você pega e fala que um homem inteligente é aquele capaz de citar o maior número de referências. Isso vai ter que mudar com a existência do celular. Você não vai poder mais ser um homem inteligente só citando referências. Se todo mundo tem acesso à mesma quantidade de referências e está na mão das pessoas o conhecimento, ele está disperso agora, qualquer pessoa com o celular na mão você pode ser mais inteligente que um cara que passou 80 horas numa biblioteca ali porque você tem aquilo na mão. Então, você vai ter só que saber pesquisar aquilo de alguma maneira. Entre aspas, né? Porque pesquisar e fazer os links e juntar uma coisa com a outra não é tão simples assim. Não é. Mas eu falo no sentido de o conhecimento. Como que eu monto essa mesa aqui? Então, você pode passar um tempão, né? Tendo aprendido isso de maneira prática e tendo feito isso e, sei lá, deve ter algum tutorial que ensina como faz esse microfone. Em algum lugar na internet deve ter. Então, esse conhecimento, essa proteção só pelo conhecimento, você vai ter dificuldades para manter ela, né? Você vai ter que ter uma utilização diferente de maneira prática para aquele conhecimento e não só o conhecimento mais. É porque... Vamos chamar de inteligência, né? Eu costumo definir inteligência como uma capacidade de resolver um problema. É isso. E eu quero, na minha equipe, por exemplo, que se tem um problema, o problema seja resolvido mais rápido ao invés de mais lento. Vale muito mais a pena eu contratar um cara que resolve o meu problema em um minuto do que em um dia. Então, o cara que já tem certos conhecimentos guardados e que vem automaticamente à cabeça dele, ele é mais inteligente do que o outro que tem todo o acesso ao conhecimento aqui, mas demora algumas horas para achar. Não fez nada, sim. Então, tem esse ponto de transformar o acesso ao conhecimento até em um hábito. Porque, por exemplo, o Neymar, né? Acabei de colocar que inteligência é resolver um problema. Ele é muito inteligente dentro de campo. Ele não tem que pensar muito para fazer as coisas que ele faz. Eu, se estivesse no campo, eu poderia pensar, não, mas se eu chutar a bola em curva, em outro correr, não sei. O jogo acabou, cara. O jogo já acabou, entendeu? Esse é o ponto, não é o conhecimento, é a habilidade. Você sabe como é que joga a bola ali. Por mais que você leia, né? Você tem que chutar no cantinho da bola. Você não tem a habilidade para chutar naquele cantinho específico que vai fazer ela entrar lá e nem a habilidade para pensar nisso rápido. Mas existem reservas de mercado hoje que elas são protegidas unicamente pelo conhecimento em si, pelo conhecimento e não pela aplicabilidade desse conhecimento. Não é tipo ser mecânico, parafusar coisas e arrumar rápido. Tem alguns tipos de conhecimento que você detém que te dão dinheiro. É uma reserva pelo conhecimento. É isso que a gente falou do Neymar era prático, mas até em conhecimentos teóricos. Se a gente botasse uma outra pessoa aqui, ela poderia ter acesso a tudo que eu falei até então. Mas é muito demorado, né? Só que talvez ela tivesse que pesquisar muito. Aí o podcast demoraria oito horas, né? Ou teria que ser altamente editado. Olha, são três da tarde aqui. Eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo que se cumprindo vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo o que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método. que você tem que fazer